Salve, salve baseada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu estou aqui pra fazer uma coisa que eu não gostaria de ter que fazer, porém, é o correto, é o justo. Tivemos o sorteio da Alp Dragon Lore mais 5 facas, o vencedor da Alp foi verificado pelo gringo, já verifiquei tudo conforme as regras, venceu, o Lucas levou. O vencedor da Baioneta Phase 4 levou, o vencedor da Survival Fade levou, o vencedor da Butterfly Brasas levou e o vencedor da M9 Aquecimento de Aço levou. O Baby God disse ter depositado 1.318 dólares aqui no sorteio, eu não sei se ele pensou que não seria feito a verificação correta ou algo do tipo. Ele depositou 375 dólares, ou seja, realmente ele tinha uma chance de ganhar, ele tinha muita chance de ganhar, ele tinha 375 dólares. Só que ele partiu pro caminho errado e ao invés de preencher corretamente conforme o depósito dele, ele preferiu tentar fraudar o sorteio. Ele disse ter depositado 1.318, eu vou até fazer aqui ó, mostrar pra vocês, tipo, porque a transparência tem que ser em por cento nessa situação, porque envolve depósito de vocês. Ele disse ter depositado 50 mais 299 mais 299 mais 299 mais 299 mais 5 mais 67. Só que o depósito maior que ele fez, ele preferiu fazer o preenchimento 4 vezes seguidas, obviamente pra tentar aumentar o número de chances dele de vencer. Deu certo? Deu certo, ele ganhou. Porém, como tem um sistema de verificação por trás, ele perdeu. Tentou fraudar, tentou enganar o Saulinho, perdeu e agora vamos sortear novamente a Butterfly. E aí, os outros vencedores, eu já vou mandar agora o prêmio, tá? Esse daqui já foi verificado com sucesso, já vamos mandar pra ele a M9 Casey Hardened. Levou aí a M9 Casey Hardened. Esse daqui levou a Butterfly Brasas. A faca em questão que esse daqui deixou de ganhar foi essa daqui, ó. Então já vou mandar aqui também. Esse daqui levou a Fade, no caso é essa daqui mesmo, Survival. Este daqui levou a Bayonetta Phase 4 StatTrek, Doppler, claro. Matheus Moraes levou a Bayonetta Phase 4 StatTrek, Doppler. E o Lucas e Dani levou a Alpe Dragon Lore, Sabedoria Del Dragon. Já vou aceitar aqui no celular tudo. É que o chroma aqui vai dar uma bugada, mas ó, todos ó. Confirmar a oferta. Confirmar. 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 Já tá aqui ó, já dá pra ele aceitar. Pra todos esses aceitarem. E ficou em haver apenas a Butterfly, que eu vou sortear agora um novo vencedor. Perfeito? Já aceitei aqui, ó. Já teve inscrito, ó. Caralho, todo mundo já aceitou, irmão. Ninguém tá dando brecha, não. Ninguém tá dando brecha, não. Tá aqui, ó. Já aceitou a faca, já aceitou outra faca, já aceitou outra faca, já aceitou a Alpe Dragon Lore, o Zizinho Matapato. E agora só tá faltando o AGB aceitar a Butterfly dele aqui, mano. Tá tudo com os seus devidos donos. É até legal mostrar isso em vídeo, mostrar isso em live, pra vocês verem que o bagulho é 100% legítimo. Inclusive, neste mês de março, eu vou sortear pra vocês duas Alpes Medusas, mais cinco facas. No mesmo esquema da Dragon Lore, mais cinco facas. Só que no caso, esse sorteio aqui, serão duas Alpes Medusas. Né? A diferença. Então vai aumentar um vencedor pra esse mês de março. Quem quiser participar, é só depositar no CSGONETE usando o cupom SORTEPADRÃO. Agora, não vou enviar hoje a Butterfly. Porque como vocês sabem que tem a verificação, eu tenho que esperar o gringo ficar online pra validar. Mas, vamos ver o novo dono da Butterfly grade de safari. Caramba, João, João, João. Caralho, qual a chance disso acontecer também? Quantos joões diferentes não existem aí no CSGONETE, né? João Otávio. Caramba, diz ter depositado uma bolada. E, realmente, aqui, ó. 50, 50, 100, 100, 50, 25, 30, 20, 40, 55, 55, 5, 10, 3. Realmente. E, aqui não. Aqui foi outra coisa. Nem sei que porra é essa. Esse 55 aqui não é válido, não. Vou mandar o gringo até se atentar. E tem que ser depositado usando o cupom SORTEP. Mas, vamos lá? A gente vai vir aqui. Ele só fez um preenchimento de 544. Então, ele diz ter depositado 544. Hey, man. Can you check if this guy deposited 500 e... Using code SORT in February. Please. Não, não, Clay. Eu não vou verificar nada. Esse bagulho aí por trás se depositou ou não é com gringo. Porque é muito fácil eu chegar no ssgol.net. É muito fácil eu fazer isso daqui, irmão. Porra, Saulinho. Eu depositei aí no sorteio 1 milhão de dólares, tá? Pode conferir na print aqui. Otário eu agora? Então, se quiser fraudar, tente. E ainda vai pra blacklist. Não vai mais poder participar do sorteio. A não ser que a gente veja que foi sem querer. Então, vamos lá, Clam. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir na minha conta. Eu depositei usando o cupom SORT 450 dólares. 450 virou 630. Usando o cupom SORT, é claro. Se eu fosse participar do meu sorteio, eu poderia participar com 450 chances do sorteio das duas medusas. Eu posso, chat? Por que eu depositei esses 450? Pra gente abrir de novo essas caixas grátis, velho. Pra ver se a gente dá uma sortezinha maior. Saulinho, explica melhor sobre a caixa gratuita. Mano, ela não é uma caixa que você entra aqui e pode abrir. E a caixa ouro tá indisponível. Então, eu vou esperar ela ficar disponível novamente. Vocês devem ter acabado com as skins dela, mano. Tem que depositar pra poder abrir ela. Então, tipo, ela é grátis? Sim, ela é grátis. Por quê? Porque não vai gastar nada do meu saldo. Por mim, tudo bem. Então, vamos lá. Eu vou abrir três vezes essa caixa silver. Que pode abrir ela. Quem depositar 4,50 nas últimas 24 horas. Já vou abrir ela. Podia vir a luva, né? Tá à toa, sim. Ó, 630. No final, a gente vai ver quanto que a gente ganhou a mais. Não deu tão bom. Deu 5 centavos pra gente. Agora, a AK. É como se fosse um cashback, né, clã? Só que é um cashback antes mesmo de você ter perdido. É o cashback invertido. Normalmente, o cashback vem depois que você perde ou depois que você gasta, né? Aqui é o cashback invertido. Qual o cupom do momento? Cupom SORTE. 40% de bônus. Veio mais uma merda. Saulo, você gastou no depósito. Sim, só que eu não tô gastando o meu saldo. Quando eu clico aqui, ó, pra abrir, eu tô gastando um total de zero. Eu não gastei nada. Eu deposito pra tentar fazer o meu profit. É zero, ela custa zero. É um a mais. Eu já depositava antes sem ganhar a caixa. Agora ganhando a caixa, o quê? Esquece. Tipo, aqui a gente ganhou um dólar aqui de graça. Se não existisse isso, eu estaria depositando do mesmo jeito. Então, né? Eu estaria depositando do mesmo jeito mesmo sem existir isso daqui, velho. É, eu já fumo pra 2,69 de graça. Vamos lá. Agora a caixa é da águia. Nossa, brinca muito, né? Brinca muito, né? Tá, ó, a gente já ganhou 6 dólares e 33 centavos na maciota, né? Caralho, veio 3 vezes a mesma skin. Agora a caixa Supremo. Ai, podia passar pra Alp Corticeira, né, velho? Paulo, eu vi um cara tirando uma luva na caixa prata ontem aí. Aí tem que ter muita sorte, irmão. Na caixa prata tem que ter muita sorte. Ela é a mais, entre aspas, badaras que tem, velho. Ganhei uma faca no sorteio ontem, infelizmente vou ter que vender para pegar o dinheiro. Mas estou feliz demais. Porra, tamo junto, irmão. É nóis, pode vender sem dor, sem peso na consciência, irmão. Aqui a gente tá, é pra ajudar mesmo. Nossa, podia ser a Wildfire. Deu pra nóis já? 13 dólares e 16 centavos. Isso em real dá quanto? Agora a global. Tapa de 70 conto? Opa! Aí, ó, fala dela. 11 dólar aqui, ó, à toa. Então já deu 24 dólares. De grátis. Ih, essa daqui eu acho que é baratinha. Porra, o Malp Desert Hydra é a mais, viu? E por último... Que cashback delicinha, cara. Pois é, mano. É um cashback adiantado aqui à toa. 34 dólares e 1 centavo. Isso porque a caixa ouro tá indisponível, velho. Aí eu venho aqui, ó, 100 dólares. Qual a chance disso aqui dar certo? Uma Shadow Autotronic, velho. 34.01. 23%. Aí, tipo, foda-se. Deu certo, mano! Ó, mano, de graça. Ganhar uma faca aqui, ó. O meu Probable Fair. Aí, ó, tá lá. Aí, ó, a faca de graça, mano. Tá lá, uma faca de graça. À toa, à toa, velho. Eu depositei 450. O cupom sorte me jogou pra 630. Eu abri as caixas grátis. Obviamente, para abri-las tem que ser realizado um depósito. O preço tá aqui em cada uma. Pra abrir a prata é 450. Tipo, é um extra. É o extra do extra. No final, o extra do extra sai com uma faca de 100 dólares, velho. Tá bom ou não tá, chat? Porque até anteontem não tinha isso. E a gente já tava feliz. Aí, vem aqui, ó. Já chegou. Aqui, ó. Uma nova notificação de troca. Faquinha aqui, ó. Quantos reais que pingou na conta? 550 reais pingou na conta. Só escutou. Pingou 500 contas. De graça. Esqueça tudo. Então, meus lindos, eu vou deixar esse... Olha, atualização do CSGonet. Atualizações milionárias. Olha isso daqui. Aqui embaixo, na esquerda. Aceitar a transação, velho. Agora a gente não esquece mais de aceitar aquela skinzinha que a gente pediu, né, mano? Agora a gente não esquece mais. Fala. CSGonet, cada dia que passa, tá melhor, hein? Então, meus lindos, esse vídeo vai ter um título aí. Porque eu decidi fazer esse vídeo, eu ia fazer só em live, só que eu decidi fazer esse vídeo. Pra você que participa do sorteio, ter uma transparência maior no sentido. Pô, Saulinho, eu deposito meus 100 dólares ali, mas eu acho que tem gente fraudando, falando que depositou mil, sendo que não depositou nem 50, tá ligado? Então, pô, eu fico ali no receio de fazer o que é certo. Fico no receio, assim, eu tô fazendo bagulho na moral e tem gente fraudando, tentando ganhar. Então, eu decidi fazer esse vídeo pra vocês verem que quem tenta fraudar, no final das contas, não ganha nada. E quem faz o bagulho na moral é quem realmente ganha, fechou? Então, é isso, meus lindos. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, vem!